O som que você gosta de ouvir está aqui Sai da frente e dá bem pra lá Quer música? DJ Kleber Apoio Eletrônica Digital Plus A loja do som automotivo do Rio Grande do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul Quer música? 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 Que música? Quer música? Que música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.